Vaquinha Massa Vaquinha tão doce, vou saber, só arranja a trança Anda bem cotelada, procura sinceridade Ora que Deus enfadar, mas certém maternidade Anda bem cotelada, procura sinceridade Ora que Deus enfadar, mas certém maternidade Vou em um gancho, vou falar bem corrido Já vou perder o valor, é paquinha, vou em mansinha Vou em um gancho, vou falar bem corrido Já vou perder o valor, é paquinha, vou em mansinha Anda bem cotelada, procura sinceridade Ora que Deus enfadar, mas certém maternidade Anda bem cotelada, procura sinceridade Ora que Deus enfadar, mas certém maternidade Vou em um gancho, vou falar bem corrido Já vou perder o valor, é paquinha, vou em mansinha Vou em um gancho, vou falar bem corrido Já vou perder o valor, é paquinha, vou em mansinha Vaquinha lança, vou carinha contente Vou boquinha tão doce, vou saber, só range a trança Vaquinha lança, vou carinha contente Vou boquinha tão doce, vou saber, só range a trança Anda bem cotelada, procura sinceridade Ora que Deus enfadar, mas certém maternidade Anda bem cotelada, anda bem cotelada Anda bem cotelada, procura sinceridade Ora que Deus enfadar, mas certém maternidade Vou em um gancho, vou falar bem corrido Já vou perder o valor, já vou perder o valor, é paquinha, vou em mansinha Vou em um gancho, vou em um gancho, vou em um gancho, vou falar bem corrido Já vou perder o valor, é paquinha, vou em mansinha Anda bem cotelada, procura sinceridade Ora que Deus enfadar, mas certém maternidade Anda bem cotelada, procura sinceridade Ora que Deus enfadar, mas certém maternidade Anda bem cotelada, procura sinceridade Ora que Deus enfadar, mas certém maternidade Anda bem cotelada, procura sinceridade Ora que Deus enfadar, mas certém maternidade